O saque do ASEAR foi hoje em nível, não só municipal, mas também estadual. Hoje a ASEAR, por onde passa, é elogiada. E o grande legado da gestão do Gabriel, na nossa opinião, foi o rejuvenescimento dos estudantes e de todas as instituições, tanto o Instituto Federal como o IFEB, que nunca estiveram tão afirmados com a ASEAR, igual estão ultimamente. Também, Gabriel, em sua homenagem, acredito que nenhum presidente da ASEAR na história pegou a pandemia que fez você, do dia pra noite, transformar toda a instituição no serviço online.